Secretário de Desenvolvimento Social Nacional, todos os vereadores presentes, a todos os beneficiários do programa Valinais aqui. Dizer que isso é muito significativo, são coisas que para muitos pode parecer pequenas, mas neste momento, um momento de pandemia ainda, onde se afetou fortemente a economia de todo o país e, por que não, um dos municípios mais pobres do Estado. Tudo é diferente do passado. Então, esse é muito significativo. A gente precisa dar a real importância ao gesto do nosso governador. Então, eu quero agradecer aqui ao Fernando Fabio Dino, junto com o nosso secretário de Desenvolvimento Social, como eu já falei, por essa iniciativa. São iniciativas essas que não são pequenas, porque isso é muito significativo para cada família que é beneficiada. Aqui, em nome da nossa Secretária de Desenvolvimento Social, que tem acompanhado isso, sabe o quanto isso leva ao sorriso para quem recebe esse benefício. Então, eu te convidado, é uma satisfação sempre estar em eventos como esse, aonde se dá a real importância que é mais possível. E tudo que passa mais para vocês.